Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, vou começar mais um vlog nessa casa, hoje é sábado, estou levando agora o cafezinho da manhã para a Vanessa, fiz um cafezinho da manhã para ela, pedi uma marmitex já, que demora um pouquinho para chegar a marmitex e a gente acordou um pouco tarde hoje e vou começar o vídeo para vocês, eu tenho uma loucinha ali para lavar, vou fazer alguma coisinha, hoje eu vou na academia tarde também, ela já está um pouco melhor, acredito que amanhã ela já está 100% para vocês, no caso segunda-feira vai vir para vocês, entendeu? E eu tenho uma novidade para contar para vocês também nesse vídeo que eu acho que vocês vão gostar. Então já vai deixando o gostei aí, se inscreva no canal, ative o sininho que é muito importante para você receber mais vídeos e não perder nada aqui e vamos lá gente. Ó pessoal, chegou a marmita, está vendo? É desse tamanho aqui, eu paguei R$16,00 nessa marmita, ela é da grande, né? Está vendo? Aí eu pedi com bife acebolado, aí tem farofa, uma cheirinha de polenta, repolho e é isso. Aí eu divido com a Vanessa, duas, né? Uma, quer dizer, uma dessa dá para mim e para a Vanessa a gente acha que é da sobra, isso aqui。。 Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. da Mamis e quem que está aqui? Venha, venha a pessoa ilustre, venha a novidade ilustre dessa casa, olha isso gente, de malicunha, né Matheus? Gente, a nossa novidade, primeira novidade, ele está usando aparelho, né? Então ele está falando todo esquisito, mas tudo bem, foi nossas coisas no ano quarto e a segunda novidade, ele vai passar as férias dele com a gente, minha mãe deixou, deu um pouquinho de trabalho, mas no fim ela deixou gente, porque ela fica dividida entre deixar, porque ela fica feliz e por outro lado ela fica tipo, ah, ele vai ficar longe de mim, só que ele vai passar as férias aqui com a gente, o Alan vai fazer um monte de atividades, já até falou pra ele, várias atividades que vai fazer, uma delas é aquela atividade que vocês devem já ter visto, da cápsula do tempo, né gente? A gente quer fazer essa atividade e o Matheus, como você está? Matheus, ansioso? Tô muito. Será que vai ser divertido? Eu sou sério? Ah, tô mais na cocina. Vai ser, né? Vai ser. E a Penélope também tá super feliz aqui. Bom gente, o vídeo é esse, eu vou finalizar por aqui, mas vocês vão acompanhar aí, vai ter vários vlogs com o senhor Matheus, pra quem gosta de Matheus não vai faltar Matheus, vai ter muito Matheus pra vocês aí. E o Alan também, como vocês estão vendo, estou em recuperação, mas eu vou estar sempre aparecendo aqui pra falar com vocês. E deixa aquele gostei, se inscreva, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!